Tudo bom pessoal, sou o Kaedo, o Kaedo é Centro Automotivo da cidade de Araraquara sou engenheiro mecânica tunar de reparação automotiva há mais de 20 anos ó pessoal, pedi desculpa aí, faz uma semana que eu não posto vídeo eu comecei a gravar agora em 4K, então eu tava sem memória no celular tava sem memória no notebook e sem memória no HD externo agora eu já regularizei isso, vamos voltar a postar nossos 3 vídeos semanais e o vídeo de hoje aqui pessoal, trouxe aqui um defeito bem comum acontece em todas as linhas de veículo esse vídeo aqui em específico foi gravado numa Duster, mas esse defeito acontece em todos os veículos que é a vibração, quando você acelera o carro dá aquela vibrada de lado eu mostrei bastante no vídeo, mostrei certinho como solucionar esse defeito esse defeito acontece tanto nos veículos que utilizam tulipa e triseta como nos veículos que utilizam junta deslizante mostrei o passo a passo pra você identificar, o vídeo ficou bem legal se você não é inscrito, se inscreva aqui, deixa seu like aqui do lado o like aqui é muito importante, o Algaritmo tá sempre indicando nossos vídeos sempre incentivando a gente fazer vídeo de qualidade sem mais delonga, bora pro vídeo pessoal, iniciando o vídeo de hoje aqui, tô com uma Duster 2018 pessoal, a Duster, quando você coloca uma certa velocidade nela principalmente na velocidade inicial na hora que a frente dá aquela erguida, que ela dá aquela tração ela passa uma vibração grande no motor, ela chacoalha de lado pessoal, o cliente aqui já andou mandando balancear, alinhar, mas não é o defeito pessoal, eu vou avaliar certinho, mas esse ó, ó lá, ó, tá vibrando, ó ela vibra de lado, você percebe aquela samba de lado assim, ó esse defeito aqui pessoal, é bem característico por ser ou a tulipa do câmbio e a triseta, ou em alguns veículos, esse defeito aqui é meio que universal todos os veículos dão, principalmente os que são triseta e tulipa mas ele dá também em junta deslizante vou avaliar certinho se tá com algum defeito em alguma triseta se ela fez algum calo em alguma tulipa ou se é desgaste de junta deslizante vou avaliar certinho esse sistema e vocês vão acompanhando o passo a passo no vídeo aí ó pessoal, iniciando esse vídeo aqui, como eu mencionei na abertura aí vamos dar uma observada nessa vibração lateral que ela tá principalmente quando você inicia o movimento quando você tenta quebrar aquela inércia quando você vai dar tipo uma arrancada nela ela samba assim de lado, pessoal, ó esse defeitinho é bem característico de vários veículos essa versão aqui da Duster, até resumindo aí que eu tinha falado ela é 2016, pessoal essa versão aqui é a Dakar o carro tá bem conservado vou dar uma erguida nele e ver se eu reparo alguma coisa na parte do semieixo vocês vão acompanhando o desfecho desse vídeo aqui e o resultado final ó pessoal, aqui eu tô com o veículo no elevador tô com o nosso técnico Marcelo lá em cima ele vai imprimir uma velocidade aqui pra nós ver onde ele vibra nessa tulipa do lado direito eu já observei que ela jogou a graxa fora então tem grande chance de ter rodado seco de ter feito esse calo no meio da tulipa ele faz um calo bem aqui no meio, ó aonde ela desliza aí o que que acontece? quando você imprime a velocidade que o carro ergue ele dá esse ângulo no eixo, ó tá vendo que agora ele formou um ângulo aqui, ó o eixo tá vindo aqui e ele desce então na hora que ele desce essa trizeta que tá girando no canal ela inclina então ela fica entrando e saindo do calo então ela gira o motor de lado assim e desse lado mesma coisa, ó eu tenho um card aqui que mostra o Corolla dá pra você inverter os lados o vídeo ficou bem legal lá esse não dá pra inverter, ó porque esse, o lado direito ele tem esse prolongamento aqui e ali que tá a tulipa e essa tulipa ela já parte do câmbio, ó então não dá pra ser invertido eu vou só acelerar a velocidade vocês vão ver ele vibrar de lado aqui mas eu acho que pra tirar o diagnóstico mais preciso eu vou ter que desmontar os dois lados do eixo o Marcelo, põe uma velocidade aí pode partir uma segunda já olha lá você viu de lado, olha lá pessoal, ó vai, põe outra marcha olha lá, ó você vê que quando ele inicia a rotação o câmbio faz isso aqui, ó essa é a sensação que você dá dirigindo mas esse carro aqui como eu mencionei o ideal é eu vou ter que arrancar os dois semi-eixos avaliar os dois lados aqui pra ver mas por esse ter jogado a graxa fora tem grande chance de ser aqui mas carro é imprevisível nada como analisar o lado de lá tá mais seco então ele não jogou a graxa fora e desse aqui pode ser que ele esteja rodando seco, ó tá vendo? a cor escapou tanto aqui é que não vai dar pra filmar mas tanto aqui como lá na outra ponta dela olha lá, que ela correu lá também, ó tá vendo? então eu vou desmontar os dois lados e vamos acompanhando esse diagnóstico aí o passo a passo ó, Marcelo ó, pessoal aqui eu poderia soltar ali na manga de eixo só que vai perder alinhamento esse veículo foi alinhado agora então eu vou soltar aqui pra poder tirar esse semi-eixo pra ver na bancada com mais precisão então eu vou soltar direto no pivô pra não perder alinhamento que inclusive esse cliente mandou alinhar balancear achando que era defeito e não era então eu vou soltar aqui pra não perder o alinhamento que aqui é uma peça cônica então se eu apertar aqui ela volta a ser a geometria que estava agora ali ela tem um certo molejo então se eu soltar ali em cima obrigatoriamente tem que alinhar ou esse carro vai acabar comendo pneu torto então eu vou desmontar os dois lados aqui e vamos remover esse eixo pessoal estamos desmontando ali pra dar um diagnóstico estamos no meio de um diagnóstico aqui reparei que esse lado aqui olha lá a marca como eu tinha mostrado no vídeo está vendo que ela jogou tudo a graxa fora do jeito que ela jogou a graxa fora ela ficou seca pessoal e além dela ter ficado seca aparentemente entrou água que agora nós já limpamos pra dar uma avaliada melhor no lugar mas nós reparamos que ela estava bem seca mesmo e com ferrugem tanto que dá até pra ver que nós também limpamos os roletes mas olha os roletes meio amarronzados isso aqui é tudo ferrugem eu reparei o que que acontece esse carro aqui essa triseta é um pouco diferente dos outros veículos ela tem essa parte que também desliza ali na triseta essa parte que é a que desliza em volta da tulipa e ela tem um rolamento dela aqui dentro eu reparei que esse rolamento tá meio travado quase que eu não consigo segurar ela pessoal ó tá vendo ó deixa eu ver se tem alguma melhorzinha ó também não ó ó essa aqui tá perfeita ó lá ó eu seguro o centro tá vendo ó e ela desliza inteira essas daqui eu percebi que ela travou tá vendo eu não consigo segurar ela ó e ela o que que aconteceu ela começou a girar esse miolo esse miolo aqui pá aparentemente deixa eu mostrar aqui ó deixa eu pausar aqui vou mostrar ó pessoal como ela travou aquele miolo dela ela ficou girando aqui em cima olha o desgaste que ela fez ó ela conseguiu fazer um calo esse é um defeitinho bem inusitado ó ela conseguiu fazer um calo aqui pessoal então eu acredito que era esse lado aqui que tava girando essa vibração porém eu tô analisando melhor a tulipa deixa eu diminuir o zoom tô analisando melhor essa tulipa aqui eu observei que ela tem umas marcas de trabalho deixa eu tentar dar um zoom lá ó ó tá vendo ela tá com as marcas ali igual o desgaste mesmo que forma porém aparentemente não tem nenhum calo eu tô analisando melhor mas se ela não tiver calo eu vou substituir só a triseta mas olha aqui ó então já deu pra imaginar aqui isso ia acontecer porque nós vimos que jogou toda essa graxa fora ó aqui a iluminação o acesso aqui é bem difícil pra variar ainda a mecânica ela é totalmente imprevisível pessoal ó aqui nós estamos tentando tirar essa mocinética olha aqui ó a porca tava travada tiramos a porca mas nós vimos que a rosca tava ruim não sei se alguém já tirou se bateram o pneu mágico o que aconteceu mas olha como é que tá essa rosca aqui quase que a porca não sai e a mocinética não quer sair coloquei minha ferramenta que traciona aqui com o pino no centro colocamos toda a força nela ela não foi então eu tô tentando analisar ali sem ter que tirar ela porque ela não quer sair tá travada os dois lados isso aí às vezes é bastante produto carro que roda bastante em lugar com terra barra a usina o pessoal lava com frequência ela cola e cola mesmo pessoal essa aqui nem ameaça sair mas continuando avaliando ali já vi defeito nessa trizeta ali tô avaliando melhor ali na tulipa como é que tá o desgaste dela aparentemente só marcou mas não tem canal então se só marcou eu vou manter ela e vou trocar trizeta mas vou avaliando e vocês vão acompanhando ó pessoal ali dá pra você ver aquela marquinha lá ó aquela marquinha de trabalho mesmo pessoal ela sempre fica essa marca o que ela não pode é exatamente onde vocês estão vendo essa marca aí ó ela fazer um calo isso que ela não pode mas olhando aqui a mão peraí aqui tá com o zoom aqui vocês vão ver só minha mão mas passando o dedo ali ó ó passando o dedo aqui agora deu pra ver melhor ó não tem marca nenhuma desse lado aqui ó ó não tem marca nenhuma é nada como a tulipa original né pessoal porque se fosse uma tulipa paralela isso aqui já tinha um canal gigante ó não tem marca nenhuma não tem marca nenhuma ó não tem marca ó tá bem lisinho porque que não você passa a mão você sente um canalzinho pessoal um canalzinho que tiver já o suficiente pra fazer vibrar então aqui chegando a conclusão que toda essa vibração tava sendo gerada por aquela trizeta que enferrujou e começou a comer vou mostrar melhor ali na bancada agora nós tiramos a ponta dela porque ela vai ser substituída ó pessoal então mas dá uma atenção especial pessoal se você pegar essa marquinha aí com o canal um buraquinho que for que você passar o dedo assim sentir já é o suficiente de condenar o eixo porque ó se você mandar recuperar pessoal desinhe de solda e usina com aquelas mini retíficas lá só que não aguenta pessoal o material da solda é diferente do material que foi fabricado e esse material ele sofre ele sofre uma têmpera ali praticamente uma forja ali ele sofre uma têmpera que eles aquecem e endurecem o metal então essas paralelas normalmente não tem ela só é ela só copia o modelo não copia a qualidade e a resistência então e então não compensa soldar e se for colocar uma paralela pode alertar o cliente com o tempo vai voltar o defeito essa daí eu vou manter porque você viu ela tá marcada ali mas é só onde trabalhou não tem canal vou fazer a substão da atrizeta e vocês vão ver ali na bancada ó pessoal aqui tá a peça aqui ó o canal que ela fez pessoal ó fez um canal aqui ó fez um canal aqui ó e fez um canal bem maior nesse porque o roleto estão tudo meio travado ó você não consegue girar ele ó só um deles que ainda tava girando ó esse também tá travado ó esse tá girando ó o que acontece como ele travou o defeito total aqui ele jogou a graxa fora e ao mesmo tempo entrou a água da chuva entrou com barra e enferrujou é que agora não é limpão pra mostrar aqui na filmagem mas tava bem vermelho dá pra ver aqui por alguns pontos como ele tá enferrujado ó ó lá o ponto ó como tá bem enferrujado lá dentro até dourado ó aquilo ali é puro ferrugem aí o que acontece então ele comeu a peça aqui porque o rolete travou e ele começou a girar a lateral do rolete ó teoricamente ela até tem essa mobilidade de girar ele mas sempre o rolete vai dar preferência em girar o rolamento ó que nem eu tô segurando aqui como esse estravaram girou tudo comeu o eixo além disso ele tava meio pesadão ele girava aquele desbalançamento no câmbio vocês viram lá que marcou bem a peça mas marcou porque trabalhou ali esfregando é normal mas não girou canal o que não pode é ter canal porque se não ele entra no canal e sai dá o mesmo desbalanceamento aquela mesma vibração no câmbio desculpa aqui a peça nova normalmente é a ima mesmo que fabrica peças peças assim de carro importado normalmente você vai achar só a ima mesmo é uma peça boa a tulipa a ima eu confesso que não gosto muito tive problema precoce mas triseta não tem nem muito ponto de correr pessoal você pega a ronda corola que gasta bastante também triseta você só vai achar a ima ou você vai achar a ima ou você vai achar aquelas de mercado livre que aí é pior ainda pelo menos a ima ainda é uma das mais conhecidas lógico se existe um SKF era preferência mas vou fazer a substituição lá vou trocar as duas abraçadeiras da coifa porque as coifas estão boas não adianta tirar aquela coifa e colocar uma marca ruim então é melhor manter ela já que elas estão bem íntegras aqui tem duas graxas grafitadas que eu vou pôr uma para cada eixo para fazer o serviço certinho então vocês viram o defeito aqui da vibração vou mostrar também um defeito residual que gerou essa vibração aqui ela conseguiu soltar entre a caixa de câmbio e o motor pessoal nós vimos as marcas lá nos parafusos meio de cavaco porque a caixa ficou esfregando o motor aquele desbalanceamento imagina você pega uma pista e viaja com esse desbalanceamento ela fica vibrando entre a caixa do motor e do câmbio acabou gerando um folgando ali gerando até um desgastinho entre a caixa do câmbio e o motor vou fazer um reaperto na volta inteira eu vou mostrar para vocês lá aqui vou pôr a graxa graxa grafitada que é a que usa aqui e vocês já vão acompanhar lá a montagem ó pessoal agora já montei os eixos ali troquei a braçadeira tudo certinho coloquei uma bisnaga de graça em cada tulipa é mais ou menos a cota ela encheu a tulipa bom que a 3Z trabalha bem tranquilo bem à vontade ó aqui também mantivemos como vocês viram as coifas trocamos só as abraçadeiras ali colocamos uma abraçadeirinha de apertar também porque essa coifas é bem dura estava escapando ali aqui ó tentei passar um thinner em tudo aí onde estava escorrendo tiramos todas as marcas de graxa para acompanhar ó pessoal o que nós reparamos também pode ser que seja um defeito residual nós reparamos que onde está o motor entre o motor e a caixa de câmbio ou entre o motor e o kart tem bastante cavaco ó cavaco tem aqui ó cavaco o que nós estamos reparando está tudo solto essa borda aqui ou essa borda já saiu de fábrica bem solta que eu acho que não ou foi do molejo aqui ó um molejão constante fazendo a viagem ele vai esfregando a carcaça e acaba soltando então nós estamos reapertando reparei aqui ó está vendo bastante cavaco a volta inteira tem cavaco ó olha lá onde está entre um e outro tem cavaco inclusive na parte que aqui é o kart mas olha ali em cima também ó então nós estamos fazendo a reapertar a volta inteira pode ser que seja um defeito residual por causa dessa vibração mas agora está tudo certo agora eu vou dar uma volta o produto final nós vamos ver agora pessoal estou dando uma volta aqui ó sempre quando acelerar ela vibrava olha o volante vou tirar até a mão do volante aqui ó ficou ótimo pessoal ficou ótimo mesmo graças a Deus mais um serviço bem sucedido e se Deus quiser mais um cliente satisfeito pessoal vocês viram aí o desgaste então tem que ter sensibilidade pessoal porque você viu se eu não tiver sensibilidade eu ia ver aquelas marquinhas na tulipa eu ia querer acabar trocando a tulipa e de repente pôr em uma paralela porque uma original com certeza cada semestre que passa de 2.500 reais com certeza vou pegar a original e sabemos que paralelo não aguenta pelo menos a peça que mais sofre aqui é a tulipa a atrizeta acabei achando de uma marca lá que é a que mais fabrica mesmo também não tem muito problema mas ó ficou ótimo pessoal olha agora agora era para estar vibrando ó está perfeito pessoal então fica aí se você não é inscrito já se inscreva deixa seu like aí para a gente para o algoritmo que está sempre indicando nós e está sempre criando vídeo de qualidade para ajudar toda a comunidade tanto o reparador como o proprietário entusiasmo desse ramo e aquela ditado conhecimento bom é conhecimento compartilhado ninguém leva a nada obrigado a todos ráss um tchau 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 Legenda Adriana Zanotto